E eis que numa canetada o ditador Maduro redesenhou o mapa. Será que ele aumentou ou diminuiu a Venezuela? Ora, que dúvida! O novo mapa da Venezuela, ou melhor, o que Nicolás Maduro quer que seja o novo mapa do país que ele controla, incluiu a região de Esequibo e deu a ela o status de um estado venezuelano chamado por ele de Guiana Esequibo, que inclusive faz fronteira com o Brasil. O nome disso é anexação. Foi o que Vladimir Putin fez dez anos atrás ao tomar a Crimeia da Ucrânia, querendo ele também redesenhar o mapa da Rússia. Putin fez escola. Sem consultar ninguém, parlamentares da Venezuela, aliados de Maduro, aprovaram a criação do tal novo estado no território que é objeto de uma longa disputa com a vizinha Guiana, oficialmente dona de Esequibo. Mas a realidade é que esse imenso poço de petróleo sempre foi disputado. As Guaianas Esequibo eram uma terra de indígenas. A Venezuela tomou conta da área ao fazer sua independência em 1811, mas logo perdeu para o Reino Unido, que ali criou a Guiana Britânica. Desde 1962, a Venezuela recorre à ONU tentando retomar esse equibo. E agora que o assunto está sendo discutido pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia, Nicolás Maduro resolveu se antecipar e declarou a anexação do território. O governo brasileiro viu na decisão venezuelana um gesto simbólico e disse que não deve ter consequências graves. Será? Ou será que Maduro está disposto a entrar em guerra contra os vizinhos? E bem na fronteira com o Brasil.